com as ciências exatas. O Sesc está realizando o 12º Festival de Esquetes Teatrais Bilunga. Até a próxima quinta-feira, são realizadas apresentações e rodas de conversa. 39 peças inscritas, porém, apenas 12 foram selecionadas para participar do 12º Festival de Esquetes Teatrais Bilunga. Durante os quatro dias de evento, vários grupos se apresentarão e serão avaliados. E apenas um deles poderá ser o vencedor deste festival. Nós temos espetáculo com a melhor idade, que a gente chamou de melhor idade, não é mais terceira idade. Nós temos grupos de crianças e temos grupos também de jovens, adolescentes. Enfim, acontece como? Essas 12 Esquetes, elas se apresentam, quatro grupos por noite, dividido em três dias, quatro grupos por noite. No final de cada noite, juntamos público, diretores, apoiadores do evento que estão presentes e convidados para subir para a gente fazer um debate bem legal. E é neste momento de muita atenção que, após a apresentação das quatro Esquetes dos Dias, acontece a chamada Roda Viva. Ali, os diretores têm a oportunidade de ouvir opiniões sobre os seus trabalhos, com o objetivo de aprender cada vez mais. Você é avaliado por pares, né? Por pares que têm mais experiência que você, por outros que têm menos experiência que você, mas não por ter menos experiência, não pode dar um comentário interessante, como o público. E isso gera toda uma dinâmica de repensar os seus preceitos criativos para poder realizar outro projeto. Um festival que começou pequeno e hoje se tornou muito importante para a vida de muita gente. Aqui é o momento de aprender e trocar informações.